Olá, saudades dos players, saudades e saudadesistas. Vamos para mais um vídeo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Aí galera, estamos quase finalizando essa missão aí de Fulboki. Fulboki não quer. E aí vamos para a próxima missão. E aí vamos ver, vamos ver. Missão complete. Hummm. Ok. E aí é só um soro aí, meu. Aê, coleta mais oito. Hummm. Vamos fazer outra missão. Ih, caraca. Vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar três horas para fazer a próxima missão galera. Podemos fazer essas missões secundárias aqui, ó. Esse tem uma hora disponível ainda. Não tem. Essa daqui, ué. Hummm. Espera. Ah, não sei. Hummm. Hummm. Não é essa daqui que a gente rola. Será que estou subindo completamente a mão, né? Você vai ganhar umas coisas aí galera. Olha quanto. Calma lá, mano. Olha quanto aqui. Hummm. Eu tô galera. Hummm. 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 Nossa, onde ela está? O que é o esconderijo do Magic Simples? Mapeamento de imagem. As aparições misteriosas, ou ataques misteriosos. É a verdade. O que é isso? Não é o que eu tenho que fazer agora mesmo. Vamos ver. A energia é pressionada em cima aqui, deixa eu passar alguma coisa aqui galera, se a gente vai fazer todo o esquema aqui galera, ok galera, fiz um turno para os finalizar, consegui mais um pouco de energia, consegui energia com alguns anúncios também, vamos ver a gente finalizar aqui, duas missão galera, quem fez todo? Geralmente eu consegui fazer uma missão, uma vega de que eu vou conseguir aqui de missão, foram 3 missão galera, foi muita sorte, porque você faz os minigames, as coisas assim, você ganha mais energias extras, e aí eu consegui fazer isso aí, nos eventos que aparecem, e aí eu consegui fazer 3 missions, foi muito estourado aí, mais uma, vamos visualizar aqui, é agora isso aqui, entra com bar nada, eu acho que isso daqui não vai passar longe, é só visualizar aí o que estamos aí, de cutscene, mas não vai muito longe não galera, é muito interessante galera, toda hora eles trocam aí essas, os artefatos, são itens, o que é criado do jogo, agora é observação dos minigames que vai perder aí, 3 magicos, não tem jeito mais não galera, só que sem as energias aí, 3 horas Não tem jeito de mais nada, galera Deixa eu visualizar aqui a mais alguma coisa É, visualizar Deixa eu esperar o tempo aí que eu saio aqui pra fazer também Só que o cara fica solifando As níveis 2, viu? Tem um vídeo aí anterior, galera Então seja isso aí Não tem jeito não, vamos ter que aguardar aí Porque essa energia tem chance Beleza Vai dar mais atividades aí Opa, tem alguma coisa ali Tá tendo pra nós, vamos ver o que tem aqui Tem aqui Ah, eu tô achando a coleção Fica o que a gente acabou de ver, galera Não vou reproduzir não, tá bom? Vamos visualizar Beleza Tão de ar Tão no tom E aí, ó Tá voando Capítulo 8 Você voando, beleza Vai, galera Vai, galera, tem mais oito mais não, tá bom? Sempre com o joystick Olha o smartphone na mão Pausa e continue no play Tchau 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 Tchau